Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre aquela que é considerada a melhor das frutas. Fique ligado para saber sobre quem nós estamos falando. Ela é considerada pelo Ayurveda um sistema de saúde que é praticado há milhares de anos no mundo como a melhor das frutas. Ela possui diversas propriedades benéficas para a saúde. Recomenda-se que ela não seja consumida com outros alimentos para que os seus efeitos benéficos sejam melhor aproveitados pelo nosso organismo. O consumo dela é benéfico para sintomas e doenças broncopulmonares como a tosse, a bronquite e a asma. Ela também é benéfica para combater a anemia, a irregularidade menstrual, os problemas cardíacos, os problemas oculares, as dores articulares, as doenças do sangue, o reumatismo, a gastrite, as úlceras gastrointestinais, a sensação de queimação corporal, as inflamações, o resfriado e a hepatite. O consumo dela também promove a produção do leite materno e uma gravidez mais saudável. O suco dessa fruta é benéfico para o tratamento do resfriado, da gripe, da febre, da dor de cabeça, da diarreia, da desenteria, das náuseas e dos vômitos. Por ser bastante calórica, o seu uso excessivo deve ser evitado, principalmente por pessoas que estão com sobrepeso ou que estão obesas. Deve ser preferido o seu uso in natura, ao invés de ser utilizada sob a forma de sucos ou vinhos. Conseguiu adivinhar sobre quem nós estamos falando? Nós estamos falando sobre a uva, essa que é considerada a melhor das frutas. Realmente, ela reúne muitas propriedades benéficas e deve fazer parte do nosso dia a dia se nós desejamos ter saúde, principalmente na época da colheita. Nos outros meses do ano, nós podemos consumi-la sob a forma de uvas passas. Desejamos a todos uma excelente saúde, fiquem com Deus, com muita paz e com muito amor. Tchau!